Tive imensa sorte porque percebi e exerci em 2006, portanto já lá vão 12 anos, não tinha consciência na altura a vantagem que isso seria para mim a nível profissional, começar desde relativamente cedo já a exercer numa função com alguma responsabilidade a nível nacional só em e-commerce, e-commerce englobava marketing digital e vendas eletrónicas através de parceiros online, portanto a partir daí nunca mais deixei marketing digital, na verdade ele tem-me sempre acompanhado e hoje em dia ninguém consegue viver ou consumir conteúdos, ler, comprar, decidir, sem estar ligado de alguma forma à internet. Esta função visa atrair o melhor talento para a empresa e posicionar a empresa como top employer e most wanted employer, de maneira top of mind, no mundo não só de tech, mas enfim dos profissionais que a empresa procura. Ela visa uma atração de talento de alta qualidade e visa também motivar e reter o talento que já temos em casa. O employer branding é uma estratégia de marketing que é adaptada não só para a comunicação externa como para a comunicação interna e que visa colocar o colaborador no centro dessa mesma comunicação e não o produto ou serviço que vendemos. Portanto é uma mudança de paradigma. Há duas grandes linhas de raciocínio nessa temática. Uma é a mudança daquilo que as novas gerações procuram e as coisas que mudaram. Outra questão é a maneira como eles consomem e publicam conteúdos. Ou seja, assim como nós vemos a evolução de pessoas que vão à internet, um TripAdvisor ou outro site de reviews, colocaram um review sobre a sua experiência de turismo ou experiência de restaurante, etc. Nós começamos a ver no mundo profissional sites, fóruns e espaços onde os colaboradores também vão testemunhar como é bom ou não é bom trabalhar em certas empresas. E a partir daí há todo um novo paradigma. Nós cada vez mais vemos pessoas a partilharem nas redes sociais aquilo que tem acontecido de bom, de espontâneo ou não dentro das suas empresas. E isto é um fenómeno que não conseguimos controlar mais. Ou seja, quem achar que não precisa de employer branding está a querer negar o inevitável. E mesmo que alguns setores ou alguns países estejam mais avançados, vai sempre chegar mais cedo ou mais tarde aos outros. Assumir esta disciplina como uma disciplina oficial dentro da empresa, independentemente se ela está no RH ou se está no marketing, é pelo menos começar a tomar essa consciência e perceber como é que queremos lidar com este user-generated content, que muitas vezes é employee-generated content. E é muito interessante. O outro, o primeiro ponto que falava é as novas gerações cada vez mais estão habituadas também a usar as redes sociais, em consultar e consumir conteúdos através do digital. E as empresas que não estão no digital a comunicar também qual é o seu valor, a sua missão, a sua cultura, aquilo que elas apoiam e favorecem, é uma empresa que está escondida. É uma empresa que não é visível e que não traz nenhum tipo de atração. E, portanto, as pessoas procuram saber e informar-se, ou através de fontes oficiais empresariais, ou através dos colaboradores e pessoas que estão ligadas a essa empresa. E antes de tomarem uma decisão, pensam muito bem em novos fatores. fatores de, esta empresa é cool porque tem um ar informal, porque os colaboradores têm uma voz, porque favorece publicações do dia-a-dia da vida profissional nas redes sociais, ou é uma empresa muito rígida, ou é uma empresa com hierarquias muito fortes. As pessoas analisam muito estes dados antes de tomarem uma decisão. e vão fazer essa pesquisa online, não só no Google, no LinkedIn, no Glassdoor, ou em qualquer outra forma de consulta de informação. E em fases, enfim, do desenvolvimento mundial, em que há carência de talento e de melhor talento, tudo vale para ser vencedor. E isso passa por ter o melhor talento. E para ter o melhor talento, as empresas têm que dar um passo à frente, não é? Têm de ser proativas em cativar e em atrair essas pessoas. As empresas que não puderem ou não quiserem ter essa consciência do que é o employer branding, de medir o que é que as pessoas estão a comentar online, de medir a percepção externa da empresa, vão ficar com pessoas que ou por vezes estão desesperadas à procura de um trabalho e que já aceitam qualquer trabalho. E tipicamente pode ser aquelas empresas que estão atrás de um site de empregos e que disparam uma candidatura de maneira automática para 20 empresas. E, portanto, nem sempre essas pessoas têm a adequação maior com a missão do cargo em questão ou com o cultural fit da empresa, não é? E o que vai acontecer é que a performance e a eficiência, depois na execução desse cargo, também vai impactar os resultados da empresa, mais cedo ou mais tarde. Ou seja, o employer branding visa comunicar melhor aquilo que é a empresa e, no caso, a função ou o departamento para o qual a pessoa poderá colaborar ou colabora, para ter um match perfeito. E esse match perfeito visa um engagement máximo. As pessoas estarão, não é? No ideal, totalmente comprometidas com a missão que têm, totalmente esclarecidas, totalmente motivadas. Isso vai fazer elevar o nível de performance para níveis difíceis de atingir e que, muitas vezes, não passam só por um pacote de quanto é que eu vou ganhar e quanto é que eu vou ter como benefícios extra e em que local é que eu trabalho. Ou seja, é toda uma outra dimensão psicológica, emocional, que entra no fator de decisão. E, portanto, as empresas que querem o melhor talento para serem vencedoras têm que fazer essa autoavaliação e exercício de serem cada vez melhores também no tema do employer branding. O processo é exatamente nessa vertente. É comunicarmos melhor para os melhores candidatos para que esses mesmo ponderem ter esta empresa como top of mind na próxima etapa e os que já cá estão na empresa e que estão felizes e que se sentem realizados sentirem que podem testemunhar isso de várias formas, têm o apoio oficial da empresa e suporte de várias formas e isso também visa a que eles tenham um reconhecimento ainda maior. O reconhecimento que pode ser dado a um profissional numa empresa passa por várias dimensões, não só o reconhecimento anual, das avaliações trimestrais, de um bónus que possa haver e uma série de questões. Mas uma delas é também o reconhecimento das excelências desse profissional e do impacto que ele tem, não só na empresa, como no setor ou no mundo. Ainda por mais que quando se trata, por exemplo, de empresas que são líderes mundiais numa certa especialidade. Esse reconhecimento para as pessoas é muito importante e eles percebem que ao serem embaixadores da marca, não só do produto, mas no fundo da missão profissional, traz toda uma nova satisfação e reconhecimento, inclusive até para clientes, porque qual é o cliente que não quer fazer o investimento numa empresa que sabe que trata bem os seus colaboradores, os colaboradores são valorizados e reconhecidos, não é? Já muitos de nós, testemunhámos no passado e no presente, às vezes algumas comunicações nas redes sociais, tal marca usou crianças ou enfim pessoas com excesso de horas de trabalho em países longínquos, então vamos tentar não consumir esses produtos porque não podemos apoiar estas injustiças. E no fundo o employer branding, no fim da linha, também é um voto de confiança para que quem vai comprar o produto ou serviço saiba o que está por detrás daquilo que compra, não é? Não é só a especificidade técnica, não é só o preço, não é só o comercial que tem contacto ou a loja online, se for o caso disso, mas também toda a comunidade de talento que está por detrás daquela venda, não é? Ontem estava a pensar exatamente sobre isso numa conversa com uma colega da área da tecnologia, que é os jovens no liceu não têm muita informação sobre o mercado de trabalho atual. E o que é que tipicamente acontece? Um jovem tem 15 ou 16 anos e ou já tem melhores notas numas disciplinas e piores noutras e logo aí já sendo mais ou menos seguro de que, ah, se eu tenho melhores notas em matemática, se cá tenho que seguir pelo caminho da gestão e da economia, pronto. Ou porque tem pais e familiares ou uma rede próxima de pessoas que são muito influenciadores e que dizem que este setor é que está a dar e aquele é que tem muito trabalho e aquele, e portanto, já está altamente influenciado, mas acaba por não ter acesso a uma visão neutra dos Estados do mercado de trabalho em Portugal ou no sítio onde ele se situa. E terceiro ponto, tipicamente também o que acontece é, então deixa-me fazer uns estudos psicotécnicos porque eu ao responder a umas certas perguntas vou perceber se gosto mais de certas áreas ou de certos contextos profissionais e a pessoa lança-se a escolher um curso e a escolher uma instituição e uma cidade em função destes três fatores, bem? O que é que eu naturalmente tenho tido melhores notas ou não? O que é que a minha família e os amigos mais próximos pensam? E também se eu fizer uns testes psicotécnicos? Qual é que é a quarta dimensão que eu acho que realmente está a faltar aqui e sente-se em tech e sente-se em uma série de setores? É, ninguém está nas escolas a dizer, olha, em 2018 este é o panorama da realidade portuguesa. Caso vocês queiram trabalhar em Portugal daqui a cinco anos ou daqui a três anos, estes são os setores que têm muita saída, estes são os setores que estão em declínio, estes são as funções novas que apareceram nos últimos três anos e que tipicamente os vossos pais não se vão lembrar porque é muito recente e portanto não há role model no vosso universo familiar para vos indicar isso. Portanto, há uma desinformação total e os alunos andam perdidos e muitas vezes acabam por optar sem ter o contexto certo. Por exemplo, há cursos que claramente não têm saída em Portugal e portanto as pessoas depois veem-se naquela inconsistência que é se querem exercer na sua área têm que ir para fora e emigrar e que até podem ter essa disposição, mas se calhar tinham um desconhecimento que era obrigatório isso ou então vão fazer uma coisa nada a ver. Há que reavaliar antes de só criticar o sistema também qual é o mercado de trabalho real antes de optar por certos estudos. não se explica quais são os setores em alta evolução e quando se diz alta evolução é quantidade de cargos precariedade dessas funções se estamos a ter mais quantidade mas é uma quantidade mais operacional ou se é uma quantidade de cargos mas são cargos mais estratégicos são áreas em que Portugal é líder mundial porque para algumas pessoas que têm tendência a querer ter uma carreira pode fazer sentido investirem em setores em que Portugal já está numa liderança mais próxima da liderança europeia ou mundial caso contrário, se forem a filial da filial da filial naquele setor vão ter sempre um cargo mais operacional e que por vezes é menos bem pago e estas reflexões não acontecem às vezes nem na faculdade quanto mais no liceu e o que eu gostava era que um dia pudesse ver talvez dentro do Ministério da Educação uma sensibilidade e considerar este ponto educacional também nas fases do décimo ou décimo segundo portanto, há aquela ideia de eles terem contato com o mundo profissional ou ir lá um engenheiro ou um médico falar sobre o que é ser médico ou ser engenheiro mas que se calhar ninguém explica ok, estes são os setores de atividade em Portugal em termos quantitativos, em termos de funções em termos de skills e de soft skills e dar-lhes outra perspectiva daquilo que podem escolher o que muitas vezes acontece é que as pessoas vão trabalhar num primeiro emprego em relação ao curso que tiraram e só depois durante 5 ou 10 anos é que estão a fazer a sua evolução de carreira e eles quando escolherem um curso escolhem com maior consciência e se cá vão perder menos tempo o que é que seria bom? seria que eles mais jovens encontrassem o seu caminho se sentissem realizados para que depois também consigam conciliar com outras questões sinto que há jovens que estão durante muitos anos ainda na vida profissional muito preocupados ainda com a própria carreira e com a própria definição de carreira e o tipo de empresa em que trabalham e a função que queriam atingir e depois também acabam por esquecer um bocadinho o lado pessoal e é difícil o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional ou então quando vão tratar disso já têm 30, 35 anos ou 40, depende o futuro é incerto eu penso que de qualquer forma os mídias tradicionais já perceberam e estão a viver na pele por vezes a sofrer também não é a mesma palavra outros a viver na pele essa transformação o que se vê cada vez mais é portanto estes meios tradicionais iriam pescar líderes de opinião dessas gerações que muitas vezes começaram o seu perfil profissional e atividade na internet, no YouTube na área da música e portanto estão a fazer uma abordagem mista em que mais do que estarem presentes e partilharem conteúdos nas redes sociais eles trazem o mundo das redes sociais para ser consumido sob forma de televisão e sob forma de rádio de qualquer forma estão cada vez mais próximos por vezes de um user generated content mas um user generated content é gratuito muitas vezes e está disponível gratuitamente e isto é o pior e primeiro inimigo depois das mídias tradicionais que é quando também nos aproximamos demasiado ao user generated content também já estamos a perder o valor para alguém que nos pague nos faça publicidade nos patrocínios etc etc eu não sei o que é que acontece neste momento numa redação de notícias não sou a pessoa mais indicada para responder mas a sensação que eu tenho como leitora e como pessoa que vê certos títulos é que vão para dar uma notícia e no fim vai sair o título ou o call to action que vai dar mais buzz vai dar mais page views enfim mesmo que o conteúdo a seguir seja até um pouco mais neutro mas crie uma perceção de extremo para um lado ou para o outro que é o que vai dar mais audiência e que no fim é o que eles precisam até ao fim do mês mas a percepção que eu tenho muito pessoal é que que estes títulos e esta forma às vezes de retratar a realidade é muito condicionada pelas questões económicas que os próprios meios atravessam e pelas pressões comerciais que sentem e não tanto pelo objetivo inicial da transmissão da notícia ou seja eu pergunto-me se eles não tivessem tão aflitos economicamente para atingir certas méritos comerciais se certos títulos seriam os mesmos se certas formas de abordar certas temáticas seriam as mesmas eu acredito que não eu acredito que hoje nós vemos um jornalismo que está adaptado aos constrangimentos económicos que todos estes meios estão a sofrer por oposição a pessoas que com os seus conteúdos pessoais têm vindo a ganhar algum folgo financeiro individual por partilharem conteúdos e pontos de vista constantemente através das redes sociais portanto são duas entidades que neste momento tentam viver a vida através deste trabalho e que se encontram em lugares opostos e que estão ambos a tentarem se aproximar uns dos outros eu acredito que mais do que uma questão de cultura de cultura de país ou de cultura das pessoas que lá trabalham eu penso que todas as equipas de verão estão muito condicionadas e nós vemos como meros espectadores da sociedade a quantidade de jornais ou que fecham enfim que têm reorganizações dentro das suas equipas acredito que seja o condicionamento económico faz com que certas abordagens sejam as mais chamativas para vender e para ter mais audiência os meus pontos de vista são tendencialmente construtivos e positivos mesmo que a realidade às vezes não seja sempre assim é que este paradigma de mudança tecnológica é tudo aquilo que já vivemos no passado e que claramente nós como seres humanos temos que nos readaptar e temos que perceber onde é que trazemos valor na sociedade não quer dizer que vai ser algo assustador não quer dizer que vamos perder o controle entre o homem e a máquina mas acredito é que efetivamente alguns cargos estão a deixar de aparecer mas surgem outros outros que às vezes nós não temos ainda a formação e a experiência necessária com pessoas competentes para ocupá-los e daí esta necessidade de informação e de educação a nível dos liceus e das faculdades para dizer estas são as tendências da digitalização da transformação digital estes são os cargos que pouco a pouco estão a ser reduzidos para funções esporádicas estes são os cargos e as áreas de atuação que precisamos de pessoas com estas características e estas competências para poder programar e criar sistemas cada vez mais eficientes nós como sociedade beneficiamos muitas muitas evoluções não é? quando eu penso que agora às vezes mesmo enfim estando num contexto em que não podemos escrever temos um assistente de voz que nós ao falarmos em inglês ou francês ou português ele consegue escrever o que nós dizemos eu ganhei imenso tempo como pessoa em alguns momentos em que eu achava não, não vou poder adiantar este e-mail e não vou poder mandar esta mensagem não, eu vou poder eu pego um telefone e começo a falar ou em francês ou em inglês ou em português e eu olho e está escrito o que eu disse sent está enviado portanto há um ganho de produtividade há um ganho de tempo há uma nova forma de estar muitas vezes 24 horas são 24 na sociedade através deste mundo digital podemos vê-lo com muito medo ou com optimismo temos que ser mesmo assim pessoas que zelem pela segurança não é? e zelem pelo bom senso e a ética acho que nunca nunca podemos perder isso de vista agora em relação às profissões o employer branding ele diz a esclarecer e a valorizar a pessoa dentro da organização portanto estamos a falar de pessoas não estamos a falar de máquinas nem de sistemas agora as pessoas podem passar menos tempo a fazer processos repetitivos de pouca complexidade de pouca variação para usarem o seu tempo a dedicarem-se a problemas mais estratégicos e com outro nível de impacto e é isso que se está a tentar explicar eu penso não sendo entendida no assunto eu penso que é isso nós já tivemos na era industrial depois passamos para a era de serviço e agora vamos passar para uma era do digital e da transformação digital e do data science e da inteligência artificial em que nós é que temos que nos adotar nós temos que ter formação temos que mudar o setor de atividade e temos que querer aprender temos que ser pessoas com extrema capacidade de adaptação de querer melhorar e acompanhar para sermos todos mais produtivos nunca perdendo o foco da ética e do bom senso a geolocalização é um bocadinho relativa a verdade é que hoje em dia muita gente sem se perceber já tem a geolocalização toda mapeada no Google ou em outros sistemas Android ou iOS porque nós precisamos dessa geolocalização para chamar um táxi ou para enfim andar de carro através do Waze etc e portanto a geolocalização infelizmente ou felizmente já é muito difícil alguém não não estar totalmente geolocalizado daí a inserir algo no corpo e que esteja acessível à entidade patronal é algo delicado e é um bocadinho contrassenso não é? por um lado nós vemos cada vez mais empresas em que apostam no que motiva os novos colaboradores e as gerações mais novas e estamos muitas vezes a falar de autonomia de liberdade de digital nomads de pessoas que podem estar em lugares diferentes a exercer a sua função que têm maior flexibilidade nos horários de trabalho que as pessoas são avaliadas por resultados e por performance e não porque estão a fazer presenteísmo das nove às dezoito num certo local físico ou lá do seu colega ou do seu chefe e portanto é um bocadinho contra senso esta vontade de querer colocar chips nas pessoas seja por questões pessoais ou profissionais mas profissionais mais ainda as novas gerações também sentem precisa um bocadinho dessa liberdade e desse espaço para não se sentirem num ambiente mais hierárquico e mais vertical esses chips parece-me à primeira vista um bocadinho tudo o contrário ou seja um controle absoluto daquilo que também é o foro íntimo da pessoa e mesmo de saúde cada vez mais temos preocupações em que através do EDPR e outras questões é que a entidade patronal tenha acesso a um certo nível de informação mas se calhar não toda aquela que não precisa em certos contextos tudo é relativo portanto vejo com alguma porcalção mas também não estou totalmente por dentro do assunto mas pergunto-me quais serão as reais mais-valias acho que a questão geográfica do local de trabalho e do presenteísmo tem a ver às vezes com algum receio em como lidar sem ser dessa forma e trabalhar em modo digital nomad ou em modo home office work from home co-working space enfim seja de que forma for requer alguma autodisciplina bom senso respeito e saber usar os meios tecnológicos nos momentos em que eles funcionam e saber também direcionar certos assuntos e tópicos para conversas pessoais ou até uma chamada telefónica a partir do momento em que as pessoas independentemente da idade e do país em que se encontram e da empresa percebem como se pode trabalhar remotamente que é um pouco diferente da maneira presencial tudo isto passa a ser muito mais evidente a geração de pessoas mais jovens habitou-se a ter aviões low cost para viajar na Europa ou nos Estados Unidos lembro perfeitamente no outro dia falava disso também com uma amiga que ir a Paris sempre foi perto ir a Paris sempre foi duas horas e meia excessivamente voo mas há 20 anos atrás ninguém ia a Paris com a mesma frequência porque os preços de avião eram caríssimos o número de voos e o número de horários não eram os mesmos que temos hoje o número de aeroportos que disponibilizavam essa ligação não eram os mesmos e portanto ir a Paris continua a ser a duas horas e meia mas está de outra forma acessível em 2018 e como tal a geração de hoje em dia está habituada a ir passar o fim de semana a Paris se puder se tiver reservado algum dinheiro de par para o fazer ou de ir ao Porto ou de estar na cidade do lado do lado do Rio e enfim e espera poder conciliar a vida profissional e alguns projetos profissionais através da tecnologia porque hoje em dia estamos 24 horas ou 24 ligados à internet temos todos telemóveis por vezes mais do que um por vezes mais do que um número temos todos carregadores baterias e portanto hoje em dia pensar que a pessoa vai viver para todo o sempre na mesma cidade ou que vai ficar para todo o sempre na mesma empresa e naquele mesmo escritório para as gerações mais novas é difícil de equacionar as pessoas têm que estar preparadas para usar a tecnologia saber eu vou desativar certas notificações porque não são tão essenciais para este projeto durante este horário das duas às quatro e consigo-me concentrar e ser produtiva em entregar um projeto vou usar plataformas de conferência para todos reunirmos e fazermos um assunto ou seja o facto de a pessoa estar distante a nível geográfico não impede termos reuniões apenas são reuniões em conferência mas que se calhar não vão esticar um dia inteiro a uma manhã inteira como por muitas vezes podemos assistir em certas empresas e portanto o tempo é melhor medido a gestão de prioridades é melhor medida na minha opinião quando estamos em trabalho remoto porque já não é mas estava às vezes bem ao lado podemos só ir conversando mais um bocadinho e vamos conversando e entretanto esticamos esticamos e estamos numa reunião uma tarde inteira acho que o digital modo nómado e o trabalho remoto seja porque a pessoa é freelancer seja porque trabalha 100% remoto ou porque parcialmente em tempos pontuais pode fazê-lo remotamente é muito bem-vindo inclusive para a gestão de prioridade e gestão de tempo agora a pessoa tem que perceber que estando em casa ou estando noutro sítio está focada no objetivo do trabalho e que se não se deixe distrair facilmente por outros motivos de lazer a partir daí se isso estiver assegurado é algo inevitável cada vez mais vamos precisar disso de termos ambientes flexíveis dinâmicos em que as equipas trabalham juntas com projetos em comum e que não estou sempre sentada ao lado da pessoa do mesmo departamento porque por vezes o projeto é temporariamente com outra pessoa e é preciso ter essa flexibilidade geográfica dentro da empresa e fora da empresa hoje em dia é importante as pessoas perceberem que é difícil distinguir o lado profissional do pessoal e que tudo o que põe online independentemente do horário em que o colocam independentemente se é um contexto pessoal ou profissional é muito difícil totalmente separar e o mundo é pequenino estamos todos ligados em seis conexões no máximo uns entre os outros não é? e portanto o online de privado nada tem nada tem nada se nós achamos que às vezes podíamos contar um segredo a alguém e que mesmo essa pessoa que podia ser da nossa confiança amanhã poderia comentar alguns desses pormenores a outra pessoa o digital é essa pessoa vezes 20 vezes 100 portanto aquela ilusão de eu vou escrever uma mensagem privada no whatsapp ou no facebook nunca é totalmente privado nós perdemos telemóveis nós conseguimos ser hackeados nós somos temos o telemóvel roubado enfim há N formas das pessoas sem querer ou querendo acenderem aos nossos dados mais confidenciais e portanto é muito difícil imaginar que por vezes as pessoas também não olhem para o perfil pessoal acho que nós cada vez mais somos uma única pessoa somos uma pessoa que representa o lado pessoal e profissional e temos de filtrar muito bem que conteúdos é que colocamos online e se isso vai jogar mais a favor ou contra de nós porque as pessoas que estão a ver esses conteúdos ou essa imagem ou essa frase não têm o contexto que nós temos de porque é que dizemos as coisas e porque é que as pessoas as coisas estão colocadas sob essa forma portanto a minha visão de uma pessoa que trabalha com uma arte digital desde 2006 que começou a descobrir a internet em 1998 enfim que teve sempre ligado um bocadinho à internet é cada vez mais prudência cada vez eu penso mais sobre o que publico e publico um pouco menos provavelmente pensando melhor nos que me rodeiam em crianças que possam ser expostas em que é que isso vai beneficiar ou não gosto de continuar a ser eu não sou um eu totalmente diferente online sou um eu que sou eu mas apenas se houver um caráter mais confidencial ou enfim não tão consensual prefiro abster-me de comunicar online seja no âmbito do LinkedIn seja no âmbito do Facebook as pessoas consideram que é mais privado mas que privado nada tem hoje em dia os pais destas gerações mais jovens talvez estejam ainda mais presentes e preocupados por vezes até em excesso com os filhos de maneira geral acredito que que o paradigma seja diferente para já porque os setores de atividade têm evoluído muito rápido é ainda mais difícil por vezes acompanhar o ritmo destas novas funções e das novas áreas de atividade para poder recomendar e ajudar e o mundo é cada vez mais acessível através da internet as pessoas consomem muitos conteúdos de todo o lado e portanto uma criança e um jovem poderá ter muito mais ideias hoje sobre uma panóplia de funções e de percursos de vida adulta e percursos profissionais do que se calhar um jovem com a mesma idade há 20 anos atrás porque nem sequer tinha internet e se calhar só conhecia o meio local onde estava entre as pessoas com quem estudou a família e enfim outras pessoas conhecesse fisicamente viajávamos muito menos e portanto não tínhamos acesso à internet e uma série de informações que hoje em dia uma criança tem um mundo à frente de opções profissionais de gostos pessoais e isso pode causar também alguma ansiedade acrescida a certos pais claramente sobretudo uma geração em que os pais estão cada vez um bocadinho mais protetores dos filhos já não os deixamos ir para a escola sozinhos até certa idade que antigamente deixávamos já não nos damos a chave de casa a partir de certa idade etc etc o telemóvel é sempre aquela indecisão de qual é a idade que vai ser seguro ou arriscado dar-lhes um telemóvel para o meu ser smartphone se não é e o porquê enfim também tem um bocadinho a ver com isso acho que mais do que só a panóplia de caminhos profissionais e a tecnologia que está acessível também é o estilo parental que tem evoluído não é?